Olá aluno, tudo bem com você? Eu sou aqui para mais uma videoaula, hoje na disciplina de língua portuguesa, vou trabalhar o tema verbo, parte 3, isso aí aluno. Hoje vamos relembrar esse assunto, os tempos verbais no modo indicativo, certo? Lembra que no modo indicativo são 6, os tempos verbais indicam em qual momento o fato expresso por ele está ocorrendo no presente, quando é utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala, por exemplo, eu amo. E no pretérito perfeito indica que a ação aconteceu em um determinado momento no passado, tempo, início e o fim no passado também, eu amei. E no pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, eu amava. Tenho também o exemplo do pretérito mais que perfeito, para indicar um fato que aconteceu antes de outra ação passada. Também pode ser de forma incerta. Eu tenho o exemplo, eu amara. Eu tenho também o futuro do pretérito. Faz referência a algo que poderia ter acontecido em uma situação do passado. Eu amaria. Tenho também outro exemplo do futuro do presente. Utilizando para ações que ocorreram após o discurso. Fala. Após a fala. Eu tenho um exemplo. Eu amarei. Aluno, é muito importante você observar esse estudo sobre as flexões do verbo. Certo, aluno? Então, você tem que ficar atento a esse assunto. Do modo indicativo do verbo, que são seis. O presente, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Então, você deve estudar o conteúdo, certo? Estudar todo o conteúdo sobre verbo. Você não pode esquecer. Assista essa videoaula quantas vezes for necessário. Observe o exemplo de cada indicativo do verbo, certo? Depois que você assistir essa videoaula, não terá atividade de casa. Essa videoaula é justamente para você estar entendendo esse conteúdo. compreendendo, assista quantas vezes for necessário. Combinado? Então, lembrando, não terá atividade de casa. Certo? Então, essa foi a minha aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau!